Olha a galerinha aí do bonde, não tem head no bonde, e head zero O bonde passou, as putinhas se alegrou Piação cansou de levar pau de rolar retão, comprou mais head, puta que é pariu, fudeu Soca a dona no chão, a gang do Diagão, a gang do Diagão Olha a galerinha com a galerinha muito doida, olha a caminatona muito lheca a Ford doida Olha que tesão Tá aqui o vídeo Tá aqui o vídeo Hum, meu não Vamos ver quem tá vendo essa bagaça hoje Eu vi um x-jater que tem bom gosto aqui, colocar um Esse tá no GESCAP, esse tá na ponteirinha Olha a capovicão, que louco hein Tô louco, que pneuzinho maluco é esse véi Tô louco que o batman esse pneu hein, isso é doido tio Hum, Ducati Curitiba, só Ducatão Oi, 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 oi já tô aqui no autódromo, o que aconteceu com vocês? 1, 2, 3 Música Tô pra caralho essa moto Olha esse mil Good luck Cadê o espia? Olha pra onde vocês vinha A gente vê aí você sumindo na frente Você sumiu na frente Você sabe onde é o lugar Mas você não acha Posso? Põe lá cara Meus amigos não conhecem Curitiba Não podia ter entrado ali em cima Eu sei Põe lá Meus amigos não conhecem Curitiba Meus amigos não conhecem Curitiba Conhece nada Olha a estritona Preta Vai que vai Tem outra ali Vermelhinha Vai ficar sem bateria na GoPro Tava ligada Tava ligada tua GoPro Já desliguei Já desliguei Caralho Tá mexido ou tá original ainda? Tá original só os carros Eu tô com uma crapo no meu Eu tenho uma R Tá no estacionamento Eu não corri hoje Machuquei o quadril? Aí fodeu Faleu Vou dar a volta aí Top, top O capacete igual do É típico, né? Essa aí É normal Olha quem tá aí Beleza? Achei legal Igual do Carlos Gonzalez Gonzalez Achei que era o do Do Michael Gonzalez, Gonzalez Murat Capacete igual O meu lá Do Jesus Pia Outra igual O meu HJC Eu mato aqui Uiuiui Olha o Lima Passou lá o Lima Filma lá o Lima 250 reais Essa porra Última hora Passou o Lima Não, não passou não O Lima tá aqui Tudo bem Tudo bem